Quando você entra no corte de armadura, você se depara com uma pinca de personagens aqui de CR. No total são 62 personagens. E nesse vídeo eu gostaria aí de fazer uma tia a gente com vocês. Quais são os atualmente, nesse mês que eu estou gravando, os melhores CRs para se investir? Quem que deve esquipar? Principalmente vocês que ainda tem muitas opções para despertar. Ou vocês que não sabem qual personagem, já tem todos ou quase todos, mas não sabem quem vale a pena ainda usar no PVP. Ou porque, sei lá, nem falou bem daquele e eu não uso. Quem sabe seja uma oportunidade de você reavaliar também a sua jogabilidade com aquele personagem. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nelly de Sanky Away. Porque hoje o vídeo vai ser de Tier List. Então, agradecer ao canal Good Vibe Games que deu aqui a força para a gente ter aqui. a Tier List, já que eu estou usando a Tier List deles, beleza? Lembrando que o canal Good Vibe Games e também qualquer outros canais tem um link na descrição para vocês conferirem mais canais que produzem conteúdo do Nelly de Sanky Away e dá moral para criadores de conteúdo menores do que eu aí. Que é o que eu deixo na descrição dos vídeos, tá certo? Então, ok. Esses aqui são os que não tem CR. E se alguém aqui tivesse CR, eu não vou citar ele porque provavelmente eu esqueci. Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui que eu já estava esquecendo, ó. Talvez esse aqui também, ó. Já estava esquecendo desses dois aqui. Agora eu acho que está tudo certinho. E esses dois, inclusive, eles já vão para a primeira lista aqui, né? Que eu gostaria de apresentar para vocês. Que é do Tier Esquipável. O que seria o Tier Esquipável? Seriam personagens que você só vai dar prioridade depois que você já focou em tudo que você gostaria de focar aí na sua conta de outros personagens, né? Vamos destacar aqui que a Katia está interessante, né? E principalmente para o Buff. Eu uso ela naqueles eventos de Legião, no fim de semana do sábado, que você enfrenta o chefe. Eu uso ela e só uso ela assim. E em PVL no geral. Está no lugar de Saori, que eu curto ela mais como outro time de Miro Divino. Tirando isso, não uso controles aqui. São substituíveis por outros controles, está certo? Temos aqui também todos os suportes aqui. Também não rola. Agora falando sobre os Gold. Os Gold dá para brincar alguns, né? Inclusive, o Selfie recente do MDM aí, com time bem tancudo. Temos aí algumas gameplays do Seiya, que é legal. E o Miro também, Scorpion, que é legal. E tem aquela galera que ainda cisma em jogar com a Iora. Mas, cara, não compensa. Não compensa. Vocês vão ver que outros personagens vão ser muito mais ecléticos e muito mais fáceis de jogar do que esses personagens. Lembrando que para valorizar um personagem, ele tem que ser uma variedade maior de formações. Então, para botar a Iora, tem que botar time de controle. Olha o limitante. Está sacando? Então, quando tem limitantes, aí já complica. Ah, o Shuro demora a estacar. Por exemplo, Nebulosa demora a estacar. O Krishna, ele não sabe quando ele vai começar a funcionar. Então, essas limitações diminuem aí a tier do personagem. E também a variedade de combos com os metas e os metas que são counter deles também. Fazer ele subir e descer. Então, por isso que todo mês eu deveria ter tier list, né? Mas eu não faço. Mas, enfim. Vamos ver se eu começo a fazer agora que eu consegui aqui essa moral aí com o Good Vibe Games. Então, beleza. Falando muito que subiu de tier, é o Afrodite, né? Graças ao seu combo de Sasha. Ele é um personagem que subiu de tier e hoje eu já coloco ele como tier estratégico. Então, o que seria aqui? Então, vamos lá. Só para falar para vocês que seria tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 1, você tem que pegar todos. Todos que tiver ali, você pega, corre atrás dele. Se você não tiver algum, eu recomendo vocês correrem atrás dele. Mesmo que a minha opinião não seja a absoluta. Porque aqui eu estarei falando mais que 60 personagens. Acertar mais que 60 personagens. É uma coisa assim que eu não tenho expectativa que vai estar tudo certo. Mas, pelo menos, você avalia aí da sua análise de jogo. E até mesmo pode entrar em debates com alguns outros jogadores nos comentários e em grupos. O tier 2 são ótimas opções. Não chega a ser essencial em todas as contas. Mas serve para alguma estratégia de gameplay que você quer. Beleza? Então, eles complementam. Eu gosto de time mais ofensivo. Eu gosto de time mais tanker. Gosto mais de time controle. Isso é uma ótima opção. Vai ficar bem próximo do tier 1, que é bom para quase tudo da conta. Mas esses aqui são mais voltados para aquele estilo de gameplay que você quer. Beleza? Estratégico. Normalmente, eles têm algumas limitações. Mas eles são bons com aquelas limitações. Então, por isso que eu já vou falar aí também. E tier 4 fans são aqueles personagens que não chegam a ser ruins. Eu diria mais ou menos, dá para brincar. É isso. É o famoso dá para brincar. Você pode ter algumas vitórias razoáveis com eles. Mas não tantas derrotas. Igual vai ser essa galera aqui. Essa daqui, né? Dos esquipáveis. Esse aqui é para você... Pode ter vitória? Pode. Mas vai ter mais derrotas do que vitória, possivelmente. Então, o Afrodite, ele fica aqui por causa do seu combo de Sasha. Gosto dele aí para o meta. Ele é um personagem que sempre foi muito bom. Dá para usar violência diária, que poucos jogadores usam. Mas é um combo muito forte. A violência diária com o Afrodite. E o combo dele com a Sasha também está muito da hora. E ele com a Artemis está muito da hora. Por ele estar com o personagem Stop Tier, que ainda vai aparecer aqui. O Afrodite fica como Tier Estratégico em um Tier 3. Beleza? Acima do Forfan. Os times com Afrodite são fortes. Mas ele não é tão estratégico. Ele não monta várias comps com o Afrodite. Então, por isso ele tem essa limitação. Ficou no Tier 3. Beleza? Algo fica como Forfan. O Algo dá para usar ele como counter de alguns times. Inclusive, né? Tem o Defteros. Então, você pode usar ele como counter de Defteros. Usar ele como counter de Orfeu. Então, ele fica como um anti-meta. Para falar a verdade. Dá para usar outras estratégias com ele também. Mas, no geral, é ele para dar counter de meta. A área chique e tal. Ele é legal. Milo Divino, dando ataque em área. Mas ele depende do time do inimigo. Então, ele entra como Forfan. Dá para brincar. E dá para ter vitórias graças ao nosso Algo. O próximo da lista. Tier 1, né? Galera, que cheiro um. Tem que estar aí em todas as contas. Upada e despertada. De preferência. Mesmo que você não tenha uma tena. Full 5. 4, 5, 5, 5. Que é a meta. Ela 1, 2, 2. Ela já vai fazer uma diferença na sua conta. Aquela terra de amor e paz. Aquele daninho que ela causa. Pode ser uma coisa para ter aí uma vitória. Incomodar aí muitos inimigos. E ela é uma geradora de energia excelente. Então, com certeza, além do bônus de pavilhão. Que não entraremos em detalhes sobre bônus de pavilhão. Senão, todos os SS ganhariam. E depois os speed, né? Mas aqui, em questão de gameplay, de PVP. Então, a nossa Athena, ela entra como Tier 1. Porque ela é uma excelente geradora de energia. Uma excelente suporte. E quanto mais upada, mais tóxica ela é no PVP. Beleza? Então, entramos aqui com um Aiolus. Não, Aiolus é... É Skip. É Skip. Não mexe com essas coisas, não. É, Aiolo já foi substituído junto com o Xion pelo Gestalt. Aiolus Divino. Aiolus Divino está aí no Tier 2. É um personagem muito da hora. É um personagem de alto dano. Ele entra no Tier 2 porque ele tem aquele problema da maioria dos DPS do jogo. É papel, mas ele consegue causar muito dano. Dependendo do inimigo, não tiver redutor de dano. Ele já consegue dar kill na rodada 1 mesmo. Com apenas 1 de energia. E ainda deixar dano aí espalhado pelo campo, né? Então, o Aiolus, ele é um dos personagens que mais causa dano hoje nas lutas. Então, começa o jogo com o Aiolus aí bem upado, cara. Você vai ver que nos dados lá, normalmente ele vai ganhar na maioria dos personagens que você tiver. Quase certo que ele vai entrar em DPS, assim, entre top 4, top 5, assim, ó. Você separa 5 DPS, ele vai entrar em top 1 a top 5 dos DPS que causam mais dano. O próximo é o Dual Camus, né, galera? Aquela dupla, assim, de gêmeos. E, cara, o nosso Tier 2... O Camus não deveria estar aqui, na verdade, né, galera? Porque ele nem tem CR. Mas o Camus eu coloco ele como Tier 2 porque é uma comp muito forte. Tá certo? Então, na verdade, é Formação de Gelo. Um Tier 2 hoje de prioridade porque você pode ter outras opções de controle aí também no game, tá certo? O próximo aqui é o Faraó. O Faraó, eu diria que ele também é um Tier 2. Ele, logicamente, você vai precisar de outros componentes como Orfeu, Pandora e o Sorento. De preferência, Despertado também. Isso já é um complicador do Faraó, mas hoje é um time muito forte e é um time bem diferente também. Então, quando você tá cansado de jogar com aqueles... Ah, é só time retranca. Ah, é só time explosivo. E sempre com quase o mesmo personagem. Só que é um time de bandinha que a comp muda quase toda. As estratégias mudam um pouquinho também, normalmente focada no Orfeu. Mas é da hora. O Faraó, ele aumenta muito a resistência do seu time. Ele aumenta aí um pouquinho do dano do Orfeu. E você tem aí duas, três peças-chave pra montar a comp também da bandinha. E é uma comp muito forte mesmo. Então, fica aí como um Tier 2. Ele é uma ótima opção não essencial para todas as contas, beleza? O próximo aqui é o GM. Ele entra como Forfã. O problema do GM mais o seu custo de energia é complicado montar comps de GM. Não chega a ser ruim. Pode funcionar algumas vezes, tá? Mas o GM vai ficar como um Forfã, tá? Você pode ter vitórias com ele zoando. O Yoga Dourado, ele entrou no Tier estratégico. A mesma vibe do Afrodite. Ele voltou pro meta graças a Sasha. Eu ainda não vejo muitos jogadores utilizando ele com o Shun Divino. Eu já comecei a utilizar ele com o Shun Divino. Vou trazer uma compzinha aí em breve do Yoga Dourado novamente pra vocês. Mas o Yoga Dourado, ele hoje, vale a pena você upar. Desde que você tenha uma Sasha, tenha um Shun Divino despertado. Até mesmo o Shuriu Divino, que hoje são os melhores combos. E por ele ter limitações de combos também, ele vira um Tier estratégico. Ele não funciona em todas as comps. Ele não funciona em várias contas. Porque isso depende de personagens pra estar na conta. Você tem que estar os personagens upados também. Por isso ele fica como Tier estratégico. Dá pra jogar, mas depende de algumas comps. Beleza? O Hags... Cara, eu vou colocar como Forfã. Não dá. Ele é um personagem muito lento pro meta atual. Ele tem um poder legal, uns status legais. Mas ele é um personagem muito lento. Muitas vezes as lutas já são decididas na rodada 2. E o Hags quer começar a jogar na rodada 3, cara. Isso aí é um B.O. Então, às vezes o inimigo já eliminou 4 personagens no seu na rodada 2. O que adianta ter aquele contrato pra ficar vivo, eternamente, sozinho? E o outro vai ter mais 5 personagens pra eliminar o Hags. Então, ele entra como Forfã. Dá pra jogar. Mas, esse problema aí de... O meta não está tão favorável pra ele no que esteve, né? Normalmente o meta é rodada 2 e 3 é o que decide. E, às vezes, até na 1, né? Com o Artemis, decide na 1. Fique Divino. Ele também entra como Forfã. Mas, com parêntese, porque no PvE ele é Tier 1, tá? Ele é top no PvE. Mas, no PvP, ele é o Tier 1. Então, depende de combos, o Milo Divino, o Martemis, muitas vezes, ajuda ele, né? De time de tapinha. Mas, no geral, ele é o Forfã. Dá pra tirar algumas vitórias, mas é sofrido. O próximo aqui é o Hypnus, né? Meu xodó. Com certeza, né? O Hypnus tem que ter pra mim, em todas as contas. É um cara que cura, que causa dano. Você pode usar o controle dele de desaceleração, né? Então, alterar a ordem da fila estrategicamente. Então, o Hypnus. Vale muito a pena. Não apenas pelos seus bônus, mas por tudo que ele consegue oferecer pra você, pela sua versatilidade. Então, você consegue colocar um curandeiro e um causador de dano, numa única personagem, saca? Então, ele consegue alterar outros personagens também, né? Um Saga Maligno, que altera o Defteros, que altera aí um Orfeu, um Shiryu Divino. Então, tem muitos personagens tóxicos no meta que o Hypnus consegue neutralizar. Inclusive, nas minhas lives, pra quem acompanha as lives, que elas ficam salvas no YouTube. Vocês estão ligados? Se tem lá do Elos Galáctico na live, é duas horas vendo eu jogando DG. O Hypnus é o meu personagem mais banido. Mostrando a sua imponência e temorosidade nas escolhas de banimento do inimigo, né? Indo aqui para o próximo, temos o Ishi. O Ishi, eu vou colocar ele como o tira estratégico, entre aspas, desde que você não tenha o Defteros. Aí o Ishi vale a pena, mas se você já tem o Defteros, é quase certo que ele pode ser um estratégico para, sei lá, combo de Defteros e Ishi, que eu nunca vi um top até hoje. Mas aí ele vai virar um skip, tá? Então, se você não tem o Defteros, ele é um tier 3. Dá para usar aí combo de Aldebaran, de Orfeu, por exemplo. Iki Divino e tal. Ele tem seus combinhos aí. Tem vários vídeos no canal aqui de combos com Ishi. Deve ter uns 5 combos com Ishi aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada, só dar uma pesquisada. Porque, inclusive, todos os personagens têm vídeo aqui no canal de PVP, beleza? Exceto o Ajax, que eu ainda não trouxe. Então, só trouxe a review, mas o PVP de Defteros não trouxe não. Então, o Ishi, ele é um tier 3, desde que você não tenha um nosso amigão Defteros. Lembrando que, para você usar o personagem, tem que upar ele para ser as estrelas e tal aí. Já tem essa questão de prioridade também. Será que vale a pena upar o Ishi? Tem esse lance também, né? Se não tem outro personagem aí para upar. Júnior, com certeza, uma tier 2. Sem condições. Júnior sempre aparece aí nas lutas. A Júnior só deve sumir no meta. Quando sumir aí a Saori e o Ipnos, tiver um counter de cura. Temos aí o Albafka, que dá uma counterada. Mas a Júnior ainda é uma ótima personagem para se jogar com times de cura. A Júnior ajuda demais a atacar esses times que conseguem recuperar a sua vida. Por isso, ela se torna um tier 2 para esses tipos de comp. Ela poderia ser um tier estratégico? Até poderia. Mas como é moda Ipnos e Saori, então por isso ela fica como tier 2. Beleza? No dia que eles deixarem que ser moda, e cura deixar que ser moda, ela vai cair na tier possivelmente. Hoje o que mantém a Júnior no meta é a questão de cura, tá galera? Às vezes é um tiro divino, né? O Gagomarinho, ele deu uma quedinha, mas eu vou colocar ele ainda como estratégico, tá? O combo dele está custando funcionar. Obviamente quando funciona, dá lá um ATK, limpa o inimigo todo. Mas está tendo muita dificuldade para funcionar no meta em geral. Se você está conseguindo fazer o combo do cano 80% das vezes funcionar nas suas lutas, parabéns. Mas eu mesmo não estou tendo tanta dificuldade assim para enfrentar o cano, né? Temos ainda o Albafka para nefar o dano da galera também. Então o cano sofre aí algumas dificuldades, além de poder controlar os DPS seu, do combo, do triângulo. Então mediante essas situações que podem acontecer na luta, o cano virou um tier estratégico porque depende muito mais de quem que você vai enfrentar, do meta que estamos, do que ele mesmo. O combo é forte, mas às vezes o meta vai ficar mais favorável ou não. E hoje eu acho que o meta está prejudicando ele. A Luna eu deixo ela como forfã porque dá para fazer ainda alguns combinhos de Luna, tá certo? E seria isso. Só mesmo para fazer alguns combinhos de Luna. Ah, fazer o Orfeu, já tocar duas liras na roda da 1, fazer um duplo cano, por exemplo. Ela entra ainda como forfã, ela é muito top para o PVE, né? O reforço de dano dela infelizmente flopou. Mas no geral, ela ainda dá um monte de sacrifício ser uma forfã. Mas ela estaria bem no fim aqui da lista, tá? O Minus eu coloco ele como um tier estratégico, mas por causa dos outros controles que vão entrar aqui. Então, eu acredito que ele é pior do Quaiacos, ele é pior do que o Camos de Aquário. E por ele ser pior do que os dois, ele fica aqui como um tier estratégico. Ele depende ainda do controle dele para ser mais efetivo. Alguém que ataca passivamente para ter um controle ainda mais legal. Ele ainda tem uns combos legais também de combos com Campos Divino, né? Que você fica focando dano no Campos Divino. Tem alguns combos tipo o Ataco, o Chirio e o Divino. Ele tem essa vibe desses combos e por isso ele fica como tier estratégico, tá? Mas voltado para alguns combos e anti-meta. Mas se você quer um controle mesmo, normalmente ele não vai ser a primeira opção. Ainda mais que ele custa dois de energia para controlar um. O Camos custa dois e controla de zero a seis, né? Isso aí é complicado. E destaque para ele também que ele é Cato de Saori, né? O único controle... Não, o Ayakos também é Cato de Saori. É. Mas o congelamento não. Para seguir no Mu também, ele é um personagem muito for fun. Cadê aqui? For fun não é estratégico. Na verdade, para o Mu funcionar depende muito do time do inimigo, tá? Então o Mu, eu tenho gameplay do Mu. O Mu consegue funcionar de boa. Quando o inimigo tem um time tanque que só fica tancando dano. Sabe aqueles times de Albáfrica, por exemplo, que só fica querendo tancar dano. O Mu é muito bom contra esses tipos de time. Ele é fraco contra controle. Se o cara aparecer com uma violência diária, já vai quebrar as pernas aí. E normalmente o Mu, ele consegue dar uma kill decente a partir da rodada quatro, né? Rodada três, às vezes ele consegue já rebentar alguns personagens. Na rodada quatro, normalmente, ele consegue às vezes dar kill em todo mundo. Mas ele depende muito do time do inimigo. Você tem que avaliar o time do inimigo, o que ele tem ocupado. E você não mostrar que você tem o Mu. E aí você soca o Mu. Lembrando que ele é bem vulnerável a controle também. Então, por isso que ele fica com muito estratégico. Se o cara aparecer com controle, principalmente a Yaku, formação de gelo, pode dar zica. Beleza? Voltando aqui, temos o Orfeu. O Orfeu, cara, eu diria que hoje ele é um Cherun. O Orfeu ainda, ele é um personagem muito forte comparado a esses atacantes aqui. Ele realmente vale muito a pena. O Ney, mas o Hipnose atenta anos luzes na frente dele. A gente tá falando de despertar a armadura. Tanatsu não tá entrando aqui, tá, galera? Temos o Sukiô, que não entra aqui. Então, aqui é muito mais limitado. E, com certeza, de todos os atacantes que eu apresentei aqui, o Orfeu é o que mais aparece no DG sem condições, né? Não vamos nem discutir isso. O Orfeu ainda tem uns combos muito fortes com o Donko Divino. Ele ainda consegue quebrar as pernas aí no combinho com o Abafo, que a gente neutralizar a cura aí do oponente. Ele é um combo muito forte também com a Sasha, dando imortalidade pra ele. Isso é muito chato. Então, com certeza, hoje o Orfeu é um dos melhores DPS para despertar a armadura, né? Então, não... Espero vir um Hipnose aí pra você, né? Porque senão dá zica. Mil, de despertar a armadura, eu colocaria aí como Tier 2. O Mil é um personagem muito bom. Colocaria ele aqui bem próximo do Iori. Tanto faz, com a preferência de gameplay. O Mil não consegue ser tão explosivo igual ao Iori na rodada 1, que consegue já eliminar, às vezes, algum personagem na rodada 1. Mas o Mil, ele tem aí a sobrevivência melhor comparado ao Iori. Ele tem aquela teinha dele, né? No seu modo lava lá. E consegue, às vezes, neutralizar alguém estrategicamente na rodada 4. Então, o Mil tem algumas peculiaridades. O destaque dele mesmo é o roubo de vida que ele tem no oitavo sentido e o seu dano crescente. Ele é um pouquinho mais fraco contra a Júnior. Comparado ao Iori, que já se dá bem melhor contra a Júnior por causa do seu dano. Que é, tipo, o dobro ou o triplo do Mil, né? Dependendo aí da situação na rodada. Mas contra alvos single target e contra alvos invisíveis também. Lembrando que o cano de gêmeos, né? Possivelmente deve entrar aí no meta, no mínimo, como tier 2. O Mil vai ser um bom counter dele também. Além do Alon. Então, ele consegue ser um ultimétodo de meta bem interessante, né? Pandora, hoje, deixou ela como um tier for fun. Ela poderia ser até um estratégico. Mas, atualmente, não vamos no estratégico. Ela é interessante com o faraó, times, bandinha e tal. Mas é muito interessante quando você avalia o time do oponente. E vê que ele tem a possibilidade de jogar com algum debuff. Destaque para a Afrodite. Só que com aquele combo irritante da Afrodite, da Sasha, do Yoga Dourado. A Pandora não vai deixar ninguém curar. A Afrodite atacou 3 rosas, 3 cura. Então, é muito forte. Então, por isso que ela fica aí como estratégico. Vai depender muito do time do inimigo. Mas, também, ela pode usar aí a vantagem do faraó. Por causa desses dois, dos estratégias, né? Vou deixar ela como estratégico e não como for fun, beleza? Poseidon, vou colocar como estratégico. Porque é um DPS aí. Também muito interessante, né? Por causa dos seus status, de sobrevivência. Por causa da sua versatilidade, controle, DPS. Normalmente, a galera usa ele como controle. Agora, com o mangá dele, que já tem vídeo no canal do mangá dele como completar. Que é um dos mangás, até relativamente fáceis, né? Se vocês tiverem as comps lá que eu apresento, vocês vão conseguir quase certo, né? Mas eu mostro os status lá. Ele fica como controle mais rápido do jogo. Podendo alterar vários combos, várias jogadas do inimigo. Inclusive, ele pode jogar primeiro, né? Já que quem vai competir velocidade com você vai ser o quê? Tasha, Artemis e Defteros. Atualmente, Ishi. Então, seriam esses cinco personagens, né? Junto com Poseidon, que iriam competir a Spig. Se o inimigo não está usando nenhum desses, quase certo que o Poseidon vai conseguir controlar e quebrar algum combo, alguma jogada do inimigo. Então, Poseidon fica como tia estratégico. Principalmente pelo controle, mas tem o seu DPS aí, oculto, que, sei lá, falta dar uma melhorada nisso daí, né? Adamant, eu vou colocar ele como tia estratégico, mas ele... Porque... Isso aí, ele... Deu uma queda, principalmente por causa da cessão do Shun MM e do Albafica, né? Que deu uma freada aí nos personagens de ataques em área e ainda de múltiplos alvos, no caso do Shun. Então, o Shun cura muito o Hadamanks, ou tanca um pouquinho mais o Hadamanks. Por isso que ele fica aqui como tia estratégico, mas, na verdade, seria um tia 3 mesmo. Não por falta de estratégia, mas é porque ele não é ruim, mas é porque ele... Depende muito do time do inimigo e ele está um pouquinho defasado, principalmente por causa desses dois metas que prejudicam demais o dano dele, né? O Shun MM e também o Albafica. Saga de Gêmeos é forfã. Obviamente, Saga de Gêmeos é tier 1 em PvE, né? Dano de boss, principalmente, igual é a vibe do Wicked Divino. PvP, não. PvP, ele realmente é muito forfã. Vai ter vezes que você vai dar uma limitada com Saga de Gêmeos e tal, dando aquele segundo ataque explodindo, em geral. Mas ele é muito papel, ele custa 3 de energia, que já dá uma descomplicada isso daí. Você tem que usar alguém para proteger ele, você tem que separar 3 de energia para usar ele e, por isso, ele fica ali no forfã. Saga Maligno, eu vou colocar como estratégico, ele deu uma subida, né? no meta atual, por causa do Death Teron, como o Death Teron realmente é bem legal, né? Trazendo aí o Saga Maligno, podendo você escolher quem que o Saga Maligno vai pular no time do inimigo, mediante a disponibilidade de funcionar. Então, o Saga Maligno, ele subiu para um tier estratégico. Ele poderia ser também estratégico atualmente, sim, mas ele deu uma melhorada, né? A gente vê ele bem mais do que esses personagens aqui, por exemplo, no meta atual. Não é um personagem que, obviamente, vai valer a pena você investir, mas se você tiver o Death Teron, ou se você já tem aí 30% do Saga Maligno, eu recomendaria, tá? Porque ele é um personagem caro também. Saori. Tier 1, né, galera? Tier 1. Saori é uma das melhores corandeiras hoje no jogo. Ainda tem aquela vitória abençoada. Realmente, o CR dela deu uma sinergia muito boa dela poder usar cura e também usar a vitória abençoada uma vez em cada rodada, né? E é... alternado, né? Suas skills, melhor dizer. Então, Saori, realmente, ela é um personagem que dispensa comentários. Parece que aquela resistência de status bônus dela não funciona pra nada quando você está apretando formação de dinheiro só ela que não congela. Às vezes, não parece que serve pra nada. Mas a cura dela está delicinha e também a vitória abençoada dela está muito bom. É indiscutível, um dos melhores de respeitar armadura de cura que, inclusive, são os bem defasados em personagens de cura hoje no game. Está pensando em cura? Tá, Orypnus, né? Vamos aqui pro Ser Divino. Ele vai pro For Fan. Dá pra fazer umas brincadeiras com ele. Ele consegue causar muito dano. Realmente, ele causa muito dano. Porém, o meta não ajuda. Com essa quantidade de redutores de dano, tipo Shun Sapuri, Persephone. Vamos também temos o Shun M.M., que é o maior counter dele. Ainda mais que ele joga como ele é um dos personagens mais rápidos do jogo, né? Será a sétima mais rápida do jogo. Ele acaba que o Shun fica tancando ele muito. Então, por causa do Shun, principalmente, o Ser Divino fica aqui no For Fan além dele dependendo de sua força com o seu time. Então, você tem um problema de montar time pra beneficiar o Seiya e, quando o seu time vai falecendo, o Seiya vai indo embora também, perdendo sua força. Então, é assim, é bem complicado de jogar com o Seiya. Ele tem mais fraquezas do que vantagens, né? Se a gente pega com certeza é um tier 1 não pra PVP, mas ele é essencial em todas as contas para a PVE. Então, ele sim é destaque aqui porque tem condições. Se você quer ganhar recompensas em boss de legião, vai ter que ter um Seiya que é um B bem fácil de conseguir. E vamos pro Areia Chique, né? Que tá no banner, inclusive essa semana pela primeira vez no ano, se eu não me engano, o Areia Chique eu vou colocar ele como tier estratégico também, porque ele até ficaria mais vantajoso hoje no meta com o Death Terra, se eu não me engano, ele purifica, eu não cheguei a testar, não enfrento o Areia Chique, né? Mas, o problema dele maior é o custo 4. Ele é ótimo para PVE, já fica a dica aqui pra vocês. Mangá, tem vários mangás, você, ah, todo mundo começa silenciado, aí você tem que colocar quem? A solução dos seus problemas é o Areia Chique. O problema dele mais é essa galera que fica dando contra-ataque, tipo, o Debo Divino, temos o Shiryu Divino que ainda consegue bastante tancar ele, né? E depois devolver os ataques. Tem o Shun-MM também, que é um problema dos ataques sem área, o Albafka, que é o problema dos atacantes em área. Então, são personagens meta, não dá pra você banir esses 4, nem sempre você vai querer banir esses 4. Então, por isso que o Areia Chique, ele é um cara que é um pouquinho complicado, tem que precisar de proteção, normalmente, né? Se não estiver protegido, ele fica muito vulnerável. Então, por isso que ele fica como um time estratégico. Ele pode funcionar às vezes, principalmente, pra times que tem debuff, né? Porque ele também depende do inimigo aplicar debuff, se o inimigo não aplicar debuff, ele fica horroroso, né? Se ele não purificar, ele não ganha aumento de dano, fica muito ruim. Então, por isso que ele fica como tier estratégico, fechou? Shackle de Virgem, também vou colocar como tier estratégico, mas aqui é mais avaliando o meta, mais avaliando o que você pode alterar. É um personagem muito da hora, sim, mas é um personagem que Thanatos incomoda muito, né? Você força muito aquele dano pífio dele, ele enche 30 pontos da barra do Thanatos. Tem o problema do Shackle de Virgem, como você normalmente a galera cosma o Shackle de Speed, 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 é literalmente isso. Então, isso aí é complicado do Shackle de Virgem, atacar pra curar os inimigos, fazer o Thanatos, dar um ataque em ar, ele tem realmente controle muito bom, você tem que controlar às vezes dois, três inimigos, é fácil, não é difícil controlar dois, a três inimigos com um único personagem, mas devido ao Shun, que é meta, e também temos aí o Thanatos, que é chato, fora a ascensão de ataques básicos também, com a build de Tapinha, a build de Sasha, ele foi caindo no esquecimento, mas ele ainda dá pra fazer vários Cauts, você avaliar o meta, ele pode alterar muito, mas esses exemplos de Cauts, esses que eu falei pra vocês agora, desmotiva a galera usar o Shaka de Virgem, e é isso, é um ótimo Cauter, no meu direito de controle, ele ficaria numa posição legal, mas o meta não ajuda ele. O próximo é Sorrento, Sorrento também vai colocar como estratégico, né, Sorrento hoje roda praticamente com o Faraó, né, então vocês podem ver que a bandinha fica um pouquinho abaixo do Faraó, porque é o Faraó que levanta mesmo as gameplays dele, ainda temos o Death Terus com o Sorrento, né, pra quem gosta aí do Death Terus, queria fazer alguém aí dormir já 4 na roda da 1, tem esse combinho, eu não acho legal, né, mas pode funcionar se anular 4 do inimigo, dependendo da build do inimigo, pode fazer com que você vença realmente, mas eu não curto, né, mas tem gente que joga, já vi, e fica um combinho extra pra galera que gosta do Sorrento. Sorrento é um personagem que tem um skill muito forte, pode ter uma limitante de 4 de energia, então, sobrar esses 4 de energia é complicado, mas, joga o Sorrento pra você ver, no meu último vídeo de Sorrento, misericórdia, ele, ele era, tipo assim, o inimigo, e a galera aí, infelizmente. O próximo aqui é o Shiryu Divino, com certeza o Tier 1, pode, pode, pode investir sem dó, pode investir sem dó, Shiryu Divino um dos melhores personagens despertados hoje, ele fica com uma espécie de cura, né, uma cura altíssima pros laterais, e uma cura bônus para os demais da equipe, né, que são o seu shield, e ele consegue causar muito dano, muito dano mesmo, atacantes em área passa mal com Dafteros, Thanatos, Arashiki, temos também, até mesmo, o Ayori Divino, o Farah Odor, aquele ataque lá, bota fogo em todo mundo, então qualquer atacante em área, principalmente aqueles que jogam depois, ou jogam muito lento, né, que aí, o Shiryu consegue dar mais contra-ataques, dá um rebento, então aquele galera que não consegue nem controlar o seu ataque em área, igual o Ayori Divino, o Defteros, né, que a qualquer momento eles dão ataque em área, dependendo aí, se tá lá no finalzinho da fila, o Shiryu vai devolver quatro contra-ataques lá, e se ele tiver muito buffado, é Kill, é Kill, então Shiryu, sem dúvida, dele sim aí, aí temos o T1MM, como eu falei muito do T1MM, né, o impacto do T1MM é muito forte no meta, tá certo, com certeza, essa cura dele, barra shield, né, quando o inimigo não é curado, é muito top, e fora que essa purificação dele, que era muito flop quando ele lançou, agora tá muito melhor, pra quem viu a minha análise do Defteros DPS, viu que ele me incomodou bastante, na minha live também, pra quem viu, purificando a supernova do Defteros, prejudicando que ele dá mais ataque também, ele fica purificando o sangramento, fazer build de sangramento, enfrentar o Shiryu, o T1MM, incomodou demais, até caso demais, a build de sangramento, então, de tudo isso que ele faz, de curar, barra gerar shield, ainda tem o duplo turno, que hoje tá bem oportuno com essa quantidade de atacantes básicos, ele ainda é um leve anti-meta de alguns personagens, né, alterando aí, formação de gelo, formação de veneno, formação, veneno não, não é sangramento, e alguns personagens pontuais, beleza? Nós estamos nos três últimos, né, velho? Eu falei muito, o vídeo já tá muito longo, como vocês puderam ver, mas não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, e por isso que eu fiz aqui a barrinha do skip, pra não prolongar demais. Shum Divino, né, o último que chegou aqui no global, o Shum Divino, eu vou colocar ele como tier 2, atualmente, ele um pouquinho mais lá no fundo, a galera ainda, eu acho que não descobriu muito ainda do potencial do Shum, eu estou começando a descobrir o potencial do Shum, ainda falta aquela coisa de criar alguns combinhos, algumas estratégias com o Shum, que eu acredito que o Shum vai crescer, com os combos crescendo do Shum, por exemplo, como já citei pra vocês, é só eu que uso o combo do Yoga Dourado com o Shum Divino, cara, é um combo muito forte, quem viu o meu vídeo do Kano, né, meu vídeo do Kano de gêmeos, por exemplo, com o Bion com o Shum, lá eu apresentei pra quem não manja, mas não é somente com o Kano, com vários outros personagens, então o Shum, o personagem hoje está muito da hora junto com o Yoga Dourado, principalmente, mas não só com o Yoga Dourado, eu, por exemplo, já estou começando a usar builds de Death Terrors com o Shum, área chique, quem gosta de jogar então o Shum, ele é bem interessante, Shiryu com o Shum Divino é quase tóxico também, então hoje ele é um personagem muito, muito da hora e hoje ele entra como um Tier 2, ainda sou mais o Shiryu Divino, temos aqui o Ayakos e eu despertei ele, não joguei muito com ele, pra falar a verdade, mas eu já enfrentei muitos e cara, ele é um personagem muito chato e hoje eu diria que ele é um melhor controle, assim, junto com o Kano, ele é um dos melhores controles, o controle dele é muito roubado, com o Shum MM aqui, fica tóxico o Ayakos, se tiver muita certa de status e ficar perdendo 2, você vai perder o Ayakos e o Shum, pra controlar 3 do inimigo, você tá na vantagem, você tá jogando com 4 e o inimigo jogando com 3, então é isso, é muito da hora, obviamente você vai ter aquela limitação de às vezes aquele da lateral não era o que eu gostaria, mas, tá gastando 1 skill, 1 de energia, 1 de energia, é uma skill muito forte, então por isso o Ayakos entra no tier 2, fácil, quase chegamos no tier 1 e por fim vamos falar do Kano, que saiu o vídeo dele também, recente aí, vou deixar nos carros aqui pra vocês, mas o Kano é só especulação, mas o Kano não entra menos do que um tier 1, eu não acho que ele vai ser no tier estratégico, ele vai no tier 2 ou 1, é, corrigindo, tier 2 ou 1, né, mas eu acho que ele vai ficar no mínimo tier 2, bem posicionado, ele vai ficar muito forte, com certeza eu devo trazer gameplays dele aí de DG, e aí, deve sair talvez amanhã se eu tiver conseguido aí algum vídeo de DG dele, e aí vocês vão ver como o Kano estará ou não, mas, confere lá o vídeo da DG, porque esse vídeo da tier list eu gravei primeiro, eu gravei na sequência que eu joguei com ele, beleza? então ainda não vi ele no DG. Então é isso galera, esse daí foi o vídeo de hoje, essa aí foi a tier list, só ponderando aqui, não precisa seguir totalmente a essa ordem, né, mas, é, todos os personagens aqui vale a pena ter na sua conta e correr atrás desesperadamente para despertar, ok? Nesses tier 2 aqui, todos os personagens são bons, mas você pode escolher um ou outro de acordo com sua estratégia, tem gente que não gosta de June, tem gente que não cabe o boletão, tem gente que vai querer controle, porque aqui na tier 1 não temos controle, controle parecendo na tier 2, então temos aí o Ayakos e o Camus como as melhores opções de controle hoje no meta, lembrando que Ayakos é legal ter o Shun na conta e o Camus é legal ter o Camus Divino na conta também, então já fica essa dica aí para vocês, beleza? Para caso vocês queiram um desses controles que aí eles vão ter o potencial máximo podemos dizer assim, o tier 3, obviamente eu preferia esse de cima, o ser mais eclético, você consegue usar praticamente todos em qualquer comp, exceto o faraó que depende de outros personagens, mas dá para fazer uma mistureba aí, a maioria desses personagens aqui depende de alguma comp, de alguma estratégia ou de algum combo, então tenha cuidado ao você priorizar esses personagens, o Pieskill, despertar eles, porque eles dependem de outros personagens, já eu vou para o Afrodite que é da hora, mas não tem a Sasha, né? É tipo isso, dá a mesma forma que o Yoga Dourado, não tem a Sasha nem o Shun Divino, tá legal, o Saga Maliga, mas nem tem o Defteros que é o Hype do momento, o Pau Wish, mas eu já tenho o Defteros, vou pegar o Cano, mas eu ainda nem tenho o Orfeu, então saca, é muitos combos aqui ou algumas limitações, então tenha cuidado, eu priorizaria todos esses aqui de cima, para depois pensar no Estratégico, ou se eu já estiver fechando quase todos ou já tiver as peças prontas, por exemplo, aí a peça está pronta, beleza, você monta, mas aí você tem que lembrar que tem que upar esse Kill também, e o For Fan, nada demais aqui, também só personagens para brincar, eu entraria talvez até no lugar do Estratégico, os Estratégicos vão ser mais úteis do que o For Fan, possui combos muito mais fortes, mas tem o Tia Estratégico aí que dá para você brincar, isso aqui ó, só skip, você monta as armaduras, pega o bônus, mas não upa personagem, não gasta livro azul, não compra volume de habilidade, esses aqui, não acho nenhum interessante, beleza, são os classe A e classe B que dá para você upar com cópia, é aí com cópia, você pode upar, então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, vídeo enorme, espero muito que vocês tenham curtido, e é isso, agradecer aí o Good Vibe Games que ajudou aqui nós a fazer esse vídeo, e com certeza teremos mais vídeos de tier list ainda, sei lá, vamos ter mais vídeos de tier list, e por isso gostaria de saber de vocês, quais são as tier list que vocês gostariam de ver aqui no canal, comenta aí, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!